Segundo a tradição cristã, a data certa para arrumar a árvore de Natal é o primeiro domingo do advento, que cairá no dia 3 de dezembro deste ano. Porém, os mais ansiosos já podem investir em uma decoração que vai muito além do tradicional pinheiro, pois o comércio está preparado para agradar a quem quer deixar toda a casa no clima natalino. Nas lojas e vitrines, os papais noéis, as árvores, os bonecos de neve e os enfeites já dominam as prateleiras. São artigos para deixar todos os cômodos preparados para a chegada do bom velhinho. Tem que se planejar, vir aqui, fazer o orçamento, ver tudo o que a gente tem, tudo o que tem para oferecer, ver o que combina com a casa, tudo. Segundo os especialistas em economia, a principal finalidade do 13º salário deve ser a quitação das dívidas. Mas é possível separar parte do valor para as comemorações de fim de ano. O consumidor deve procurar ofertas e fugir de exageros. Os varejistas sabem que o cliente está com o dinheiro contado e devem oferecer bons preços.